Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e estou aqui no canal todos os dias, de segunda a segunda. Te espero sempre aqui. Você sabia que os trens são um dos meios de transporte mais seguros do mundo? Eles contam com diversos sistemas de segurança, como o teste de pressão em freios, interação por satélite, velocidade controlada de acordo com a temperatura ideal para que o ferro do trilho não dilate, dentre vários outros motivos que fazem do trem uma maneira extremamente segura para viajar e transportar cargas pesadas. Sem falar que viajar de trem também é algo fantástico, eu adoro, o que é possível fazer em alguns lugares do Brasil, como por exemplo o passeio de trem entre as cidades de Tiradentes e São João del Rei, no interior de Minas Gerais, ou a da Maria Fumaça, no Rio Grande do Sul, que vai da cidade de Bento Gonçalves a Carlos Barbosa. Se estamos falando de um meio de transporte tão seguro, você já se perguntou por que o Brasil e vários outros países ao redor do mundo não utilizam as ferrovias como principal meio de transporte? Ou melhor, se antigamente a ferrovia era muito comum por aqui, por que e como foi que a estrada de ferro deixou de ser usada? Vem comigo, que eu vou contar a história da ascensão e do fim da ferrovia no Brasil. Com certeza, sua avó, bisavó ou a pessoa mais velha da sua família tem alguma história envolvendo os trens do nosso país. O primeiro sistema de transporte usado com um mecanismo de carrinhos que se movia por trilhos foi criado lá nos anos 600 antes de Cristo, na Grécia Antiga. No século 16, alguns alemães criaram um outro sistema com trilhos de madeira e puxado por extração animal, algo que era muito usado em regiões com extração de minérios. Em 1776, os trilhos de madeira foram substituídos por trilhos de ferro. Foi só em 1804 que surgiu a primeira locomotiva movida com um motor a vapor. Essa tecnologia, extremamente avançada para a época, surgiu na Inglaterra e foi capaz de carregar 18 toneladas de ferro e 70 ohms por 14 quilômetros, quando os trilhos não resistiram ao peso e quebraram. Com o avanço da tecnologia, as máquinas foram ficando mais fortes, proporcionando o aumento do número de vagões e da quantidade de carga e passageiros. Em 1812, na cidade de Leeds, na Inglaterra, foi inaugurada a primeira estação para transportar exclusivamente passageiros. Na década de 1830, o mundo ficou marcado pelo início da era das ferrovias, quando foi inaugurada a primeira linha férrea de longa distância para passageiros em escala comercial e com horários regulares. Entre 1870 e 1880 foram desenvolvidos os primeiros sistemas movidos à eletricidade. A primeira linha férrea usando energia elétrica, conduzida por cabos suspensos, e foi criada no ano de 1883 na Áustria. Aqui no Brasil, as ferrovias só chegaram muito tempo depois, em 1852. Irineu Evangelista de Sousa, o barão de Mauá, ganhou a concessão para construir a primeira ferrovia brasileira. Dois anos depois, no dia 30 de abril de 1854, Dom Pedro II finalmente inaugurou a ferrovia. Os trilhos ligavam a Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, à cidade de Petrópolis. Ao todo, eram pouco mais de 14 quilômetros de ferrovia, que durante muito tempo foi usada para fazer o transporte de carga e descarga dos portos cariocas. Depois da primeira ferrovia brasileira, o país deu um grande passo para expandir as ferrovias pelo país. Em 1858, foi inaugurada a segunda locomotiva, que ligava a cidade de Recife até o Rio São Francisco, o que ajudou no desenvolvimento das cidades pelas quais a linha passava. Nesse mesmo ano, criaram a estação da Corte, a queimados, também no estado do Rio de Janeiro. Essa ferrovia tinha quase 50 quilômetros de extensão, algo impressionante para a época. Ao longo dos anos, essa ferrovia sofreu algumas modificações e ganhou conexão com outras estradas de ferro em diversos estados brasileiros. Quando aconteceu a Proclamação da República em 1889, a linha ferroviária passou a se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil. São Paulo ganhou ferrovias com a expansão da cafeicultura para o oeste, formando um sistema em direção ao Porto de Santos. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil começou a ser construída em 1905, saindo de Bauru e atravessando São Paulo e o estado de Mato Grosso do Sul, até chegar na fronteira com a Bolívia. Já no Rio Grande do Sul, a primeira ferrovia começou a funcionar em 1871, ligando Porto Alegre à cidade de Novo Hamburgo. Em 1912, foram concluídas as obras da ferrovia Madeira Mamoré, que passava pelo meio da Amazônia e permitia fazer a distribuição de látex. Nesse caso, construir uma ferrovia no meio da floresta foi uma tarefa difícil. Muitos trabalhadores morreram vítimas ou da febre amarela ou da malária. De forma resumida, em certo momento, o Brasil chegou a ter cerca de 30 mil quilômetros de ferrovias. No entanto, com o passar dos anos, as ferrovias foram ficando, digamos assim, esquecidas. O motivo? Bom, existem alguns fatores que foram fundamentais para a falta de investimentos nas ferrovias brasileiras. Um dos fortes motivos foi a crise do café, uma das principais mercadorias que era transportada até os portos pelas ferrovias. Na verdade, as ferrovias só foram expandidas por causa das exportações brasileiras e o café representava pelo menos 50% dessas exportações. Logo, veio a crise de 29, que afetou duramente os Estados Unidos, que na época era o maior comprador de café do Brasil. O mercado brasileiro sofreu com o impacto da crise e as exportações diminuíram de forma assustadora. As ferrovias, que na época eram privadas, tiveram uma queda e passaram a ter menos rentabilidade. Cerca de duas décadas depois, aconteceu a estatização das estradas de ferro no Brasil. Para completar, a década de 40 foi uma época de transformação para o Brasil. Nesse período, ocorreu o êxodo rural, ou seja, o processo de migração em que as pessoas mudaram do campo para a cidade. Fato que fez as capitais crescerem. Em 1956, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, ele escolheu a indústria automobilística como a principal ferramenta para o seu plano de desenvolvimento. Com isso, a indústria automobilística também se expandiu pelo país e, consequentemente, muitas rodovias, que custavam bem menos que as ferrovias, foram construídas. Por causa da Guerra Fria, o Brasil estreitou as relações com os Estados Unidos. Se antes o Brasil apenas montava veículos, após essa aproximação, o país passou a fabricá-los na região do ABC paulista. Com o Brasil repleto de carros de fabricação nacional, como Fusca e a Kombi, as estradas também se multiplicaram. Enquanto isso, as ferrovias foram esquecidas, abandonadas e sucateadas. Em certo momento, até houve um projeto para recuperar e melhorar as ferrovias. Era tarde demais. Aos poucos, as ferrovias foram sendo fechadas e as linhas de passageiros foram sumindo, permanecendo apenas as que cruzavam as regiões metropolitanas das grandes cidades. Com o avanço da indústria automobilística e a popularização dos aviões, as ferrovias entraram de vez em crise. Isso não só por aqui, como também em muitos países ao redor do mundo. A chegada do regime militar também contribuiu com o fim das ferrovias. O governo focou mais em transportes ferrovias feitos pelas rodovias, que foi quando surgiram grandes obras da engenharia, como a ponte Rio-Niterói e a Transamazônica. Essa última, inclusive, nunca chegou a ser concluída. Na década de 90, as ferrovias foram concedidas à iniciativa privada novamente, por meio do Plano Nacional de desestatização. Com isso, as estradas de ferro passaram a funcionar majoritariamente como corredores de transporte de commodities para exportação, que seriam os produtos básicos globais não industrializados, como os de origem agropecuária ou de extração mineral. Atualmente, cerca de 14 mil quilômetros de ferrovias são administrados por uma empresa chamada Rumo Logística. Outros 2 mil quilômetros são usados pela Vale. Para você ter uma ideia, aproximadamente 75% do transporte ferroviário serve para o translado do minério de ferro e cerca de 12% dele é destinado para a soja. Pelo fato dos contratos de concessão não incluírem investimentos e melhorias nas ferrovias, elas permanecem exatamente como foram construídas há décadas, com uma tecnologia chamada bitola métrica, que hoje está completamente ultrapassada em comparação com o padrão usado no resto do mundo. O fato é que a logística dos produtos produzidos no Brasil poderia ser muito mais fácil e viável caso as ferrovias fossem utilizadas da maneira certa. Porém, o descaso de vários governos ao longo dos anos levou ao sucateamento das ferrovias brasileiras, que durante muito tempo ajudaram a movimentar a economia do país. Essa é a história da ferrovia no Brasil. Nos vemos em breve, hein? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!